Música Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliver e da Nimery E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, são duas e pouquinho da manhã, vai dar três horas E eu botei as crianças pra dormir, eram dez horas Aí eu me acordei agoniada, pensando que já era o quê? Sete da manhã, oito da manhã, entendeu? Porque eu dormi junto E aí eu tinha me programado pra ajeitar agora as coisas do aniversário do Oliver De noite, porque quando eu tô sozinha o Gabriel tá em casa, né? E é isso, gente, bora lá, bora ajeitar as coisas do aniversário dele Agora eu vou tentar enrolar os docinhos e ajeitar os tubetes, que eu não ajeitei Era pra eu ter ajeitado, é bem fácil Olha o sono Mas eu deixei pra gravar pra vocês, entendeu? Não quero que vocês percam nada, porque daqui a um ano eu quero ver esses vídeos É isso, gente, bora lá Olha, gente, vou ajeitar esses tubetes aqui Eu vou encher com esse docinho aqui Isso aqui é gostoso? Não é gostoso Mas foi a única coisa que eu achei que combinasse com a decoração Aí os tubetes são esses E aqui eu vou colar os personagens No tubete Olha Assim, ó Entendeste? Aí vai ficar assim É isso, cara, vamos Bom, gente, aqui eu comecei a encher todos os tubetes, né? É um processo bem simples E eu tava assistindo o La Casa de Papel, que eu tô maratonando E aí, tava aí enchendo os tubetes E eu comprei esses daqui Esses bombonzinhos azuis, que é de esquete Mas assim, gente, acho tão ruim isso O Gabriel gostou disso, que é bom Aí, gente, pra colar os personagens de papel Eu tava utilizando a cola quente Só que eu tava morrendo de medo dela derreter, né? O plastiquinho Só que, graças a Deus, deu tudo certo Aí eu fui colando tudinho aí Logo depois eu mostrei pra vocês como ficou E assim, gente, ficou um mimo, sabe? Bem facinho fazer isso, olha Olha só que coisa linda, gente Quero O aniversário do meu rosinho vai ser a coisa mais linda desse mundo Depois disso, fazer o quê? Relembrar meus tempos de confeitaria Que logo, logo vão voltar Eu fui abrir caixetinhas de papel, né? Pra poder começar a enrolar os docinhos E eu acho que eu comentei aqui com vocês Que eu não queria fazer docinho Mas por quê, Brenda? Porque, gente, dá muito trabalho Inclusive, agora eu vou voltar a trabalhar com os meus doces Eu ainda não vou colocar docinho no meu cardápio Porque, assim, o preparo da massa, sabe? Enrolar os docinhos e tudo mais Por isso que eu comprei essas massas prontas Elas não são, assim, as melhores, né? Claro que a melhor massa é a que a gente faz mesmo Artesanal e tal Mas eu usei essa porque, assim, cara Se eu fosse fazer, ia ser pior ainda Porque eu não tenho rede de apoio nenhuma, entendeu? Então eu já trabalhei com uma massa, assim, né? Pronta Tá, tá, Brenda A gente já entendeu que tu não ia fazer docinho E agora tu fez Tu usou massa pronta Aí eu fui pesando os docinhos Porque eu queria que eles ficassem uniformes, tá? Depois de pesar todos eles Eu fui passando no confeito E eu usei esse chocobolzinho Aí eu falo que é bolinha de chocolate, né? Que chocobol não é bolinha de chocolate? Ou não? Enfim Eu usei o chocobolzinho Eu fui passando na manteiga Eu até queria untar a mão com água Mas essa massa, ela gruda até com água Então não deu Tive que untar com a manteiga Depois de passar nos granulados Eu fui colocando aí na forno Gente, são 5 horas da manhã E eu tô por aqui Acho que eu fiz uns 50 e pouco ainda Que fazer brigadeiro, meu Deus Aí, como eu tenho só 40 de cada cor Eu só fiz 40 vermelho Agora eu vou fazer 80 azul Porque eu tenho 80 forminhas azul Aí eu tô usando esse chocobolzinho aqui, ó A Nayama, esse... Esse granulado E eu tô fazendo brigadeiro por conta dela, né? Então... Eu tô usando ele Aí olha como tá ficando, gente Olha só Eu mostrei pra vocês que não tá grudando, né? Aí eu tô boleando novamente Ô, meu Deus E olha como tá ficando Agora tá ficando mais bonitinho, né? Porque tá ficando, sei lá Tá meio estranho, ó Aí agora não Aí eu tô reboleando Esse chocobolzinho é meio chato mesmo De grudar no brigadeiro, sabe? E aí é isto Tô por aqui Cinco e pouco da manhã, gente Tudo bom Aí como eu não queria trabalho Pra fazer massa de brigadeiro Eu comprei essa daqui, ó Que é da Junco, tá? Eu tô fazendo um... Um quilo, né? Mas eu também usei um potinho pequeno Que eu comprei outro Eu sei que esse daqui é 20 reais, gente 20 reais E é bom, sabe? Não é ruim, não Aí eu tô pesando os brigadeiros Estou fazendo eles de 15 gramas, tá? E aí tamo assim por aqui, ó Esse daqui eu já fechei, né? Aí só que esse chocobol não tá colando direito Olha Não tá colando direito Aí eu já fechei aqui Essa bandeja eu vou fazer outra Olha, gente Vai dar 7 horas da manhã agora que eu terminei Deixa eu mostrar pra vocês Esses aqui deu pra fazer 80 Aí deu pra fazer mais 13 Desse aqui, ó Eu não sei se eu vou comprar mais pra fazer 160 Que era quanto eu queria, né? Vou pensar Se caso eu comprar eu aviso vocês Olha, vem acordou Vou dar mamar pra ele E aí tá aqui Agora eu vou botar na geladeira Depois eu isolo com plástico filme Tá bom? Oi, gente Então, esse vlog vai ser só sobre os preparativos das coisas do cutuco Tá bom? Deixa eu falar pra vocês No próximo vídeo agora Vai vir Os takezinho que eu gravei Na quarta-feira Na casa da mãe do Gabriel A gente foi lá pra tentar É... Ter uma ideia de como vai ficar arrumada a mesa dos parabéns dele E, gente Hoje é sexta-feira O aniversário dele não foi na quinta O motivo foi porque a avó dele cancelou na quinta Não deu pra ser Aí vai ser sábado, né? Amanhã, no caso Às sete e meia da noite Eu espero muito que dê tudo certo Pro aniversário dele ser esse dia Porque o aniversário dele era pra ser no dia 4 de outubro No dia que ele nasceu Só que é isso, né? Enfim, acompanha aí Eu e o Gabriel organizando a mesa E depois disso a gente vai pra... Pra fazer as coisas Do aniversário Então, gente Isso aqui foi na quarta-feira A gente tava lá na casa da minha sogra E eu fui montar a mesa Pra ter uma noção de como ela iria ficar Porque, assim Se eu deixasse pra montar na hora, né? Que a gente estivesse arrumando e tal O aniversário Podia demandar tempo E como eu fiz os personalizados Tipo, pra um tamanho de mesa Depois mudou Que era pra minha mesa em casa Depois mudou pra essa Então eu tinha que ver Como era que ia ficar Não sabia se tinha muito personalizado Pra mesa ou pouco Eu só tinha a parceria do personalizado E um sonho, gente Mas graças a Deus deu tudo certo A mesa do óleo Ficou a coisa mais linda Aí eu arrumei Bati foto Pra no dia eu já saber como arrumar E a mesa dele foi composta Por personalizado de papel Gente, ficou linda Olha, gente Hoje é quarta-feira A gente veio aqui As coisas já estão aqui na casa do... Da mãe do Gabriel Aí eu vim montar a mesa Porque eu fiz uma proeza Eu comprei tudo isso Sem, tipo, medir nada Só fui fazendo as coisas da minha cabeça Tanto que o nome em 3D dele Não dá pra colocar em cima da mesa Porque eu ainda vou enfiar Uns bolinhos aqui E também vou enfiar os tubetes Eu não sei aonde, né? Só se for bem no meio da minha cara Que eu acho que aqui não vai dar Mas é isso, entendeu? É isso Porque aqui vai botar docinho Aqui vai botar docinho Ali vai botar docinho Ali vai botar docinho Mas, gente, olha só O que vocês acharam? Eu achei que tá lindo Estamos aqui Porque, deixa eu falar pra vocês Eu tinha A parceira dos personalizados E um sonho Entendeu? Aí, gente A gente fez mais personalizado Que a mesa cabe Até porque, né? A gente ia fazer na nossa casa Agora a gente vai fazer aqui E aí A gente tá montando Pra saber como vai ficar no dia Entendeu? Porque, assim, eu não Simplesmente Eu não peguei E não Não fiz direto pra cá Aí, agora sim A gente tá vendo aqui Como é que vai ficar E vocês vão ver Olha, gente Pra vocês Participarem desse momento O Gabriel tá achando Que tá muito cheio de coisa Junto quando a gente coloca o nome, né, amor? Eu também tô achando Como eu falei pra vocês Eu só fiz, gente Junto com a Camille E as coisas E é isso, entendeu? Aí a gente tá achando Que a gente não vai usar o nome dele E aí, amor? Porque, assim, eu vou fazer Seria bom, né? Pra bater a foto Aí, olha O bolo não vai ficar mais no meio O bolo vai ficar bem aqui Aí aqui vai ficar os docinhos Essas caveirinhas Aqui vai ter os minhos bolinhos vulcões E aí eu vou botar aqui Mas, amor Tipo, pra se não ficar ruim A gente não precisa colocar o nome Até porque no topo do bolo dele Tem o nome dele Eu acho que tu pode tirar essas duas Essas duas banquetas? Essas duas azul clara Eu acho que Tu acha? Tá Tá linda Ai, meu Deus Aí deixa só essas Aí põe essas daqui pra cá Olha, gente O que vocês acham? O Gabriel disse que tá melhor assim A gente tirou as duas forminhas As duas bandejas E aí a gente vai colocar em outro lugar Com o mais doce Mas na mesa só vai essas vermelhas aqui E aí Aqui vai ficar os bolinhos vulcões E aqui na frente os tubetes E o nome dele ali, ó Tu achou que tá melhor assim, amor? Não sei Tá com Tá menos afogado assim Esse Porque vermelho Tipo, ele já é grande E um perto do outro Tá tirando o foco do resto das coisas Aí também vai ficar só dois barquinhos Aí eu vou bater foto Né? Pra gente montar no dia do aniversário dele Desse jeito Agora a gente já tem ideia De como vai ficar a mesa Isso também já poupa tempo, né, Gabriel? A gente já sabe como vai ficar as coisas Vai ficar melhor Entendeu? Então, gente Ficou desse jeito Ficou decidido desse jeito aqui, tá? Mostrar a vocês Olha Aqui vai ficar o nome Aqui vai ficar os bolinhos Aqui os tubetes Aqui os docinhos E aqui todos personalizados E ali o bolo O bolo não vai ficar no meio E sim Ali Mas assim Eu gostei Gostei pra caramba Achei que ficou muito bacana Essa arrumação do Gabriel Agora eu vou bater foto Que é pra no dia do aniversário Eu saber como arrumar E o que acabou não Usando na mesa Foi esses dois barcos E essas duas bandejas Mas a gente utiliza no dia A gente não precisa botar na mesa Tipo, em outro lugar Com tocinho e tudo mais Entendeu? Olha, gente Tudo aqui encaixotado Eu só era pra ver mesmo, tá? Aí botei tudo na caixa de novo Tudo ali dentro da sacola Vai ficar guardadinho aqui Pra o dia do parabolo Né? É isso Então, gente Eu já mostrei o que eu queria mostrar Agora eu vou fazer os bolinhos Assim, eu comecei a fazer os brigadeiros Na madrugada de quinta pra sexta Está na sexta-feira, tá bom? E agora são nove horas da noite Eu não consegui fazer nada Durante o dia do aniversário dele Então, por isso que eu não gravei Aí agora que ele dormiu São nove horas Aí daqui a pouco o Gabriel chega Então eu deixei pra fazer agora à noite Quero começar mais cedo Que é pra ver se eu termino mais cedo Pra eu não estar tão desgastada No aniversário da criança Tá bom? Como eu falei pra vocês O aniversário dele ficou pro sábado Infelizmente não fui eu que decidi Foi a avó dele E... Eu espero que aconteça logo Né? Porque eu estou bem ansiosa Quero bater pra vez com o meu nenenzinho Quero comemorar a vida dele E é isso, gente Bora lá Os bolinhos serão feitos nessas forminhas Tanto pro aniversário, né? Com a massa pronta Quanto o do Olive Eu só tenho quatro forminhas Infelizmente E eu não achei do tamanho dessa daqui Aí eu vou ter que fazer de quatro em quatro Tá bom? Vou logo preparar a massa Mostrando todo o passo a passo a vocês O aniversariante tá aqui, gente Dormindo Só de fralda Porque... Belém tá muito quente Olha A irmã dele tá ali pra sala Olha esse pezinho, minha gente Olha que pezinho bonitinho Olha, amores Aqui é o material do bolo É massa pronta, tá, gente Ovos, leite, margarina E esse bolo da Dona Benta De chocolate com a Vila Provem Gente, isso aqui é muito bom É muito gostoso Juro a vocês É muito, muito, muito bom E não é seca E é bem fofinho Aí eu vou fazer aqui nessa forma a massa Porque, né As minhas coisas estão tudo encaixotadas Por conta da mudança Aí é isso Bora lá Olha, gente Tô fazendo aqui a massa E aí ela é bem facinha de fazer, né É... Meia xícara de leite líquido Três ovos Três colheres de Margarina E a massa pronta É mistura Nossa, esse aqui tem avelã Ele tem um cheirinho tão gostoso Tão gostoso mesmo Muito bom Olha, gente Gente, vou colocar aqui E levar ao forno já Né Eu deixei um dedinho de De... De distância Eu espero que não Transborde Se transbordar eu vou chorar Ainda bem que eu tenho outra massa Eu preciso de seis desse pra mesa dele Aí o resto eu faço mais Faço pra Nike Ela ama bolo de chocolate Vou fazer duas fornadas Senão o gás vai com Deus, né, gente Ficar sando de quatro em quatro Eu faço um grande Entendeu? Vou botar aqui Entendeu? Olha, gente, os bolinhos Como ficou a coisa mais linda do mundo Agora eu vou botar pra esfriar Que eu quero que esfrie rápido Pra eu usar as forminhas pra botar mais pra assar, né? E olha só, gente Essa massa é muito boa, juro a vocês Aí eu vou botar pra esfriar E fazer mais quatro Ah, Brenda, vai botar pra esfriar como? Assim, ó Na frente do ventilador Tudo bom, meninas É isso Aqui só pode desenformar frio, né? Pra não quebrar nem nada Vai ficar esfriando aqui Gente, esses minis bolinhos Foi a melhor coisa que eu fiz Eu acho que é melhor tá aqui cupcake, sabe? Aí eu tava aí desenformando Só que a única problemática pra mim É que eu não tenho várias forminhas Eu não acho do tamanho deles Ai, gente Vou ter que mudar o formato Pra ter várias forminhas Eu lembro que essa forminha Eu comprei pro aniversário da Animéria De dois anos E agora eu tô usando no aniversário de um ano do óleo Pelo louco, né? Aí depois que eu desenformei Tive que lavar todas as forminhas Aí, ó Pra poder usar elas novamente Aí, gente Todo esse processo demanda tempo, né? Ai, é uma chatice Aí passei manteiga e todas elas Fui enfarinhar com a farinha de... Com nescau Nem farinhei com farinha de trigo Farinhei com nescau Que é pro bolo não ficar esbranquiçado Como eu não ia cobrir ele todinho Só o topo, né? Eu não queria que ele ficasse esbranquiçado E aí foi todo o processo E que processo chato, viu? Eu acho que eu fiz umas três vezes isso daí E aí, gente Depois eu fui colocar a massa A massa que eu usei pro bolo do Oliver Foi massa pronta da dona Benta Chocolate com avelã, gente Que massa gostosa Olha, vocês precisam usar Se vocês nunca usaram Sério Essa massa é muito boa Não é pública Quem dera que fosse, menina E aí eu coloquei a massa, né? Na forminha E deixei um dedo, gente De diferença Que é pra massa não transbordar Sabe? Senão perde tudo Fica uma bagaceira Aí depois disso Ficou 28 minutos no forno E olha Ficou muito bom Estou por aqui, viu? Olha Acabei de ajeitar a calda Dos bolinhos vulcões Aqui tem duas latas De leite condensado Uma de creme de leite E... Duas colheres de nescau E uma de cacau em pó 100% Eu não botei só 100% Que eu acho que vai ficar muito Amargo, né? Pro paladar do pessoal E aí o nescau Eu usei esse E o cacau Eu usei esse Que é com esse Que eu vou fazer o bolo do cutuco Aí também vou colocar Uma barrinha de lacta Que fica uma delícia É a famosa Calda gourmet, né, gente? Aí, ó Eu usei piracanjuba Pra... Tá usando em calda, gente Semidesnatado É muito bom Calda, recheio de bolo Sabe? Integral É bom pra docinho Porque Esse semidesnatado aqui É a quantidade de gordura Que tem no leite condensado E aí O creme de leite Foi esse aqui Da Italac Que é maravilhoso Tem um percentual de gordura Muito bom Que supre O que não tem aqui Agora é mexer Até dar o ponto O ponto do Meu recheio de bolo Vulcão, gente Ele é bem simples É assim Eu espero ferver Depois que começa a ferver Eu conto cinco minutos Cinco minutos Basta Aí eu fico mexendo Claro Senão vai queimar Vai dar pelotinha E aí Depois de cinco minutos Eu desligo o fogo E continuo mexendo Por mais um minutinho Fica num ponto perfeito Fica brilhosinho Gente Juro a vocês Fica maravilhoso Olha só Vai ficar muito gostoso E como eu coloquei Uma colher de cacau 100% Vai ficar assim, sabe Meio amarguinho Não vai ficar tanto Mas vai ficar um pouco Aí depois que começa a ferver Eu coloco a barra de chocolate Tá Eu não gosto de colocar agora Senão ela gruda tudo lá no fundo Aí quando tá quente Ela vai derretendo aqui em cima E dá super bom Olha, gente Como tá a calda O recheio Fica bem brilhosinho Ferveu Cinco minutos Aí agora eu vou ficar um minutinho Mexendo aqui E depois é só botar no pote Pra armazenar Olha Terminei por aqui Assim A produção dos bolinhos, né Pra mesa dele Eu acho que eu vou levar só seis Vou deixar uns aqui Pra Nymeria comer Na verdade Eu acho que eu vou levar dez Pra lá Vou deixar três aqui em casa Vou ver, gente Eu não sei Aí seis eu ponho na mesa E três eu ponho pra galera comer lá Olha como ficou esse bolinho Que coisa linda Gente, eu acho isso mais bonito Do que cupcake Pelo amor de Deus Aí tá aqui, ó Esse daqui acabou de sair do forno E isso aqui, gente É a calda Plástico filme Sempre em cima Pra não gerar película de açúcar E vamos deixar essa calda Esfriar em temperatura ambiente Tá bom Depois eu vou armazenar Tudo aqui dentro dessa caixa Porque a comemoração Vai ser lá na casa Da vó do Oliver Então amanhã de manhã A gente tem que levar pra lá Então eu não vou montar Os bolinhos aqui em casa Eu vou montar lá Espero que eu consiga Gravar pra vocês Tá Olha só Como ficou olhando Gente Aqui Tá tudo que a gente vai levar amanhã Pra casa da Da mãe do Gabriel Né Esses aqui Deixei três aqui pra Animéria E vou levar o resto pra lá Tá Aí aqui tá a cobertura Que eu não vou botar no Na geladeira nem nada Vai esfriar em temperatura ambiente Que é o certo E os bolinhos Eu vou levar assim Que é pra não amassar muito Né Mas tá assim Só pra vocês terem noção De como eu vou levar Vou deixar tudo espalhado E vou montar só na hora Senão vai ficar muito amassado Os de baixo É isso amores Olha gente Quem acordou Pra mamar Sorte que ele acordou Na hora que eu terminei Aí eu vou dar mamar Fazer ele dormir Pra retornar Que dá falta Enrolar mais alguns Brigadeiros Que a avó dele Comprou mais massa De brigadeiro E falta fazer o brigadeiro E o bolo do aniversariante Né Gabriel Eu vou comer a brigadeira Pela primeira vez Gente Brigadeira de banana Com chia Eu vou Vai gostar Oliver Hum Me conta Vai gostar Não quero Meninas Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Tá bom Porque Eu vou começar outro Porque esse vídeo Já tá com 20 minutinhos E assim É muito grande Pro meu celular Eu faço tudo pelo celular Então fica muito grande Se eu gravar Um vídeo de 40 minutos 30 minutos Vai complicar pra mim Então eu vou finalizar Provavelmente O próximo vídeo Ele já seja Né Os preparativos E o aniversário Do cutuco Vou ver Tá bom Vou ver É isso Amores Obrigado Por ter ficado Até aqui Amo vocês Obrigado Por estar vivendo Esse sonho Comigo Tá comemorando O aniversário Do Oliver Perante A tudo isso Que a gente tá passando Se graças a Deus A gente tá com condição De comemorar O aniversário dele Foi porque Os meus vídeos Deram retorno E é isso Gente Bora pro próximo vídeo Tchau Tchau